Música Gostaria de convidar aqui, pela primeira vez na Batalha da Aldeia, menor de 15 anos, que foi campeão da nossa competição de quinta-feira, a BDA Digital. Cola pra cá, Nicolas! Seja bem-vindo aí, meu mano. Satisfação. Satisfação. E fala o número aí, Junior Blacks. De um a oito. Sete. Número sete? Mano! Vai ser confronto da Menosada, certo, mano? Cola pra cá! Menos Sanchez! Salve, meus manos! Quantos anos você tem? Treze cachorros. Treze? E você? Quinze. Quinze? Você é maior que ele, mas tá suado. Mas ei, um menor de treze, outro de quinze, vão se enfrentar aqui. O Menos Sanchez você já conhece, já colou na Batalha da Aldeia várias vezes. E esse moleque aqui foi campeão da BDA Digital, que é a nossa competição online pra MCs do Brasil todo e do mundo afora. Os MCs eles batalham à distância, através do Discord, e conseguem, mano, fazer várias batalhas de peso, certo? Um salve pra todas as batalhas online aí, mano, tamo junto, revelando vários talentos aí, vamo que vamo, quem vai começar? Eu começo. Nicolas versus Menos Sanchez. Tudo dois? Tudo dois versus, bora? Vamo que vamo! Eu quero ver, eu quero ver! Satisfação. Aê, aê. Boa, boa, família. Frank, beats, protections, don't stop. Beat, já vira, nós aniquilá. Sabe como eu faço na sagacidade? Você é o menor que tem um hype. Eu sou o menor que tem a sagacidade. Você sabe que eu vou falando, esse que é o excremento. O menor do hype, você sabe que eu sou até o menor do talento. Isso é um calma, mano. Vê se você nunca trava. Por quê? Você é o menor que tem talento, mas você não sabe usar as palavras. Rimou a mema. Tá ligado, mano? Vou rimando, vou desenvolvendo. Tá ligado que eu tô ensinando e você tá aprendendo. Eu sou o menor que tô nervoso. Você baba meu ovo, sabe que eu mato na sessão. Enquanto você tá falando muito de mim, você tá travando na dicção. Eu não tô entendendo, sabe como agora você morre só faz assim. Então eu tô travando na dicção e você vai perder pra mim tranquilo. Mano, eu não tô travando, eu faço show. Eu posso te travar, mas eu tava aqui no flow. Mano, você não entende. Se é trap, eu te mato. Tá ligado, eu me destaco. Esse cara eu só descarto. Só descarta. Você tá uma fada. Sabe como eu vou ter que ir falando? Agora na sessão eu vou ter que ir matando. Agora você sabe que eu tô tranquilão. Quando você é um bosta, sabe que eu vou me expressar. Menor cheio de mal, você tá se achando trapstar. Não tô me achando, até porque eu sou. Eu vivo isso. Eu sou da rua. Você tá ligado? Eu não entendi. Uma palavra que foi dita sua. Sabe por quê? Eu vou falar. Mano, agora vou te matar. Pode voltar pra sua casa, porque você só é campeão no celular. No celular vamos se expressar. Sabe que agora eu vou além. Mas não se esquece que BDA digital foi campeão. E no celular tem rap também. Então, abaixa sua bola, cuzão. Sabe que eu faço só pra matar. Enquanto isso, trutão. Sabe que nós só vem pra passar. Demorou. Vou falando. A verdade é nu e crua. Quem tem conceito na net nunca piso aqui na rua. Você não tá entendendo? Isso é a lote flow. Você não tá entendendo porque o Sanche te ensinou. O que que é isso, papito? É disso que eu tô falando. Certo, mano? Aí, rapaziada. É com vocês. Tá tudo na mão aí de quem tá assistindo. Certo? Votem aí. Nicolas atacou. Menos Sanche respondeu. Galera, sejam aí convictos do que vocês estão fazendo. E votem com consciência sempre. Parabéns aos dois aí. Round brabo. Gostei de ver, mano. Gostei de ver, tio. Só tá nóis. 1 a 0, Menos Sanche, segunda plateia. Ok? Terminou, começa, Menos. Vai que vai. Brabo. Ai. Assim, assim, ó. É só o sítio mais pesado da tribo que incendei. Isso é batalha. Naudi. Isso é batalha. Naudi. É só o sítio mais pesado da tribo que incendei. Isso é batalha. Naudi. Isso é batalha. Naudi. Tamo junto, eu também. 25 com você. Identifico, pode errar. Mas eu até vou aprender. Porque você é a mesma fita que eu. Ou não. Vai. Caralho. É a mesma fita que eu. É nervosismo. Você sabe. Não passa o pano. A gente tá juntando. Você sabe que errar é humano. Tá tranquilo. Você sabe. Eu te mato na tropa. Eu não tenho conceito. Napoleão também não te conquistou toda a Europa. Você conquistou. Lógico. Tá ligado. Eu vou fazendo um raciocínio bem imunológico. Caralho. Eu tô travando. Não sei porquê. Acho que eu peguei esse vírus de você. Esse vírus de você. Agora não é IAP. Sabe como eu faço? Agora é na proposta. Você tá se achando muito, mas tá travando. Você tá dando ataque e tá pedindo uma resposta. Mas você também tá travando desde o primeiro round. Eu já tô mostrando que eu sou mais underground. Eu vou te atacar. Você vai fazer o quê? Se você revidar, eu chamo o Tavim pra te bater. O Tavim vai me bater no IAP. Sabe como eu faço? Agora eu vou ser ramela. Mas eu tô tentando pisar em qualquer roda de rua. A roda de rua tá virando a minha terra. Tá virando a sua terra, mas eu vou falar. Um bagulho que um dia chegou até me ensinar. Sabe por quê? Agora eu vou dizer. Você pode pisar na rua. Só não deixe que o da rua pise em você. Ninguém vai pisar em mim. Sabe que agora eu vou além. Minha mãe sempre me ensina. Eu não abaixo minha cabeça pra ninguém. É complicado, moleque. Você sabe que é um logro. E se alguém pisar em mim, eu vou ter que pisar o dobro. Ai, 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 ai. Ai. Que isso, Mike? Você era pelando? É isso aí, família. É o seguinte. Botação vai estar aparecendo na sua tela agora, nesse momento. Menor Sanche atacou. Nicolas respondeu. E vamos lá. Um minuto pra vocês decidirem aí quem ganhou esse round, certo? E aí, Mikezinhos? Já que você puxou o gancho, velho. É o seguinte. Sexta-feira tá confirmada a Batalha da Aldeia no campeonato de Free Fire do Nobru. É isso aí, galera. O Nobru, ele mesmo, do Free Fire, lançou o campeonato que vai ser transmitido sexta-feira. E a Batalha da Aldeia foi convidada pra fazer a abertura. Então teremos aí. Jayaluke, Mikezin, Refel e Alvas. É isso, time? E Bob Triss também. Então, mano, vamos pra cima, certo, mano? Sexta-feira, no canal do Nobru, aqui na Twitch. Quero todo mundo lá fortalecendo. O bagulho vai parar o Brasil. E a BDA tá aí, certo? Vamos pra cima. Terceiro round. Deu terceiro, galera! Para o ímpa. Vai. Você começa. É, eu tirei. É verdade. Vamos lá, vamos lá. Nicolas começa. Eu quero ver, eu quero ver. Obrigado pelo rolo. O que faz? O que faz? O que faz? Demorou o mundo. Demorou, demorou. Ó, mas tá ligado, meu mano? Vou fazendo a minha rima. Você falou que é novo, mas não se desanima. Sabe por que, meu mano? A rima já cai. Conquistou o CV, mas recebeu o... Ah, não é, não é, não é. Tá feio, galera. Aê, aê, aê. Na verdade, você até travou. Eu vou falando, você sabe, já vai passando. Falou do Tavi na outra. Chama o Tavi pelo jeito, não tá aguentando. Caralho. Pode ir pra, pode ir pra. Pode chamar os dois. Pode ir pra o seu comum. Juntar vocês dois, que no freestyle não dá nenhum. Mas calma, você tá emocionado? Eu acho que na batalha você tá se sentindo pressionado. É o Tavi e você. Sinceramente, eu vou a mil. É o Tavi e você chama o L.A. Daqui a pouco eu tô fazendo uma triple kill. Já era para você. Cê sabe, cê baba meu ovo. Cê vai perder pra mim, pois você tá muito nervoso. Não tô não, eu já vou te mandando. Você mata os três, cê não ruxa. Você mata Camperano. Aê, maluco. Só quem entendeu que joga. Aê, maluco, na sua fita você nunca... Mato o Camperano. Sinceramente, cê sabe, eu nunca fijo. Mas não se esqueça que o ninja, a maior arma, é o esconderijo. Então já era para você. Você sabe que agora já apetece. E se a maior arma é o ninja, cê mostrou tomou a S. Eu aprendi um bagulho cutipaque. Que a maior defesa é o seu ataque. Então não adianta se esconder. Porque o destino vai te cobrar. E quem morre é você. Da hora demais, hein, galera. Parabéns aí aos menores. Rimaram muito. A decisão aí é com a galera da internet. Vocês que estão aí, tem a possibilidade de votar em qual MC você achou que foi melhor. E para você participar da votação, deixa aí o seu coraçãozinho aí. O like aí, segue a gente. Tem uma tecla escrito seguir. Onde você vai poder também destravar essa possibilidade de votar. E também saber todos os conteúdos que são lançados na internet nossa aqui na Twitch. Fechou? Então é isso, pô. Vamos para cima. Vamos para a próxima fase. Tamo junto. Valeu, Menazinho. Parabéns aí aos dois MCs. Batalha braba. Parabéns aí aos dois MCs. E aí